A liberação da Federação da Nenha, da Federação da Comunidade, da Federação Peruana, e depois da BAC, a SEDEF, então, exclusivamente, a nossa força. Nós estamos contando a imaginação de um número enorme de transferências de jogadores estrangeiros que estão sendo regularizados, jogadores estavam vinculados em clubes de fora do país. Nesses dois dias é um prazo muito pouco, então a gente fica...